A questão que tem que ser colocada exaustivamente é o que é ética política e ética profissional. Isso é muito importante. Os vestibulares hoje aferem conhecimentos de modo geral. Não avaliam vocação. E o indivíduo formado no desespero de ficar rico ou ter um padrão de vida acima da média, ele não estuda mais ciências sociais, filosofia, é muito raro isso. Normalmente ele vira um robô profissional, um automata profissional. E isso leva a uma incoerência monumental com devista de humanidades, no exercício das profissões, da vida social e política. O que já nota é uma preocupação mórbida, um salário mínimo profissional, essa excrescência, porque ela praticamente condena as pessoas mais pobres a ganhar muito pouco, até privilégios outros impublicáveis. Então, nós temos que pensar bem em como deve ser o futuro das nossas instituições.